Abacaxi Maracujá Mundo, a praia, chamaram o companheiro Que anda vagabaneiro Entre frutas, porém, faz o aço Roman caju, baraco já Pá, pá, pé, pé Pá, 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 pá Nasci para valentar Sou patuqueiro, patuqueiro brasileiro Patoqueiro brasileiro Eu chego lá, sou batuqueiro, batuqueiro brasileiro, batuqueiro brasileiro Eu chego lá, porque nasci para bailar, porque nasci para bailar Porque nasci, nasci para bailar, porque nasci para bailar, porque nasci para bailar Porque nasci Nos pés da Santa Cruz, você se ajoelhou, em nome de Jesus, um grande amor você jurou Jurou, mas não cumpriu, fingiu, me enganou, pra Deus você, pra mim você pecou Mas na Santa Cruz, você se ajoelhou, em nome de Jesus, um grande amor você jurou Brasil, meu Brasil brasileiro, meu moato em zoneiro Porque amarei os meus versos, oh Brasil, samba, quita, paulo, se aonde virá No Brasil, do meu amor, terra de nosso Senhor Brasil, pra mim, pra mim Bota um sorriso na minha cara, meu amor, você me dá sorte, meu amor Você me dá sorte, meu amor, você me dá sorte, meu amor Você me dá sorte, meu amor, você me dá sorte, meu amor, você me dá sorte na vida Seu ímã Estrelas na via Ver de mar Espelhos no céu Vinha de tempo Vinha bem distante Fluando no oceano Na aventura de viver Vinha de tempo É não fumar Só beber pelo mar Comer de tudo o que for Bem natural Fazer muito amor Que amor não faz mal Onde vão voltar Suja, não vou entender Quais as que são O coração pode entender Na aventura de mesmo amor É impossível de ver sozinho O resto é mal É tudo que eu nem sei contar Bora Com coisas lindas Que eu tenho pra te dar Vem de mãozinha Vem de mãozinha Vem de mãozinha Vem de mãozinha Então é mesmo o amor É impossível de ver sozinho Vem de mãozinha Vem de mãozinha Da primeira vez Era a cidade Brazilian Music Muito obrigado Muito obrigado 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 Obrigado